Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais uma semana, segunda-feira por aqui, eu espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com a sua família, com você, que essa semana seja abençoada pra mim, pra você e que a gente corra atrás dos nossos objetivos, sempre com muita fé no coração, sempre com pensamento em Deus de que vai dar tudo certo. Então é isso que eu te desejo pra gente começar essa semana, combinado? O negócio é o seguinte, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e falei assim, ó, gente, inocente ela, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui pra vocês perguntarem o que vocês quiserem, pra gente bater papo, né, porque minha vida é um livro aberto. E não é que vocês perguntaram mesmo? Recebi as perguntas, respondi algumas por lá, mas aí eu fui olhar o teor das outras perguntas e eu falei, caramba, eu vou responder essas coisas aqui? Resolvi responder, porque eu acho que pode ser a dúvida de mais pessoas, porque eu escolhi dividir minha vida aqui com vocês, então não tem por que não falar, ai, desse assunto aqui eu não falo, esse aqui eu também não falo, ah, não, isso aqui, eu não sou assim, comigo não é assim, então eu sempre conversei de tudo com vocês aqui, né, agora que vai ser diferente. Acho que pode ser divertido, a gente vai se conhecer um pouco mais e vamos interagir mais. E se você quiser aqui me fazer uma perguntinha pra um próximo vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu venho aqui te responder. Vou começar pelas mais levinhas, depois o negócio vai ficando mais apimentado. Bora lá! Recebi duas perguntinhas parecidas, então vou responder as duas de uma vez aqui. A primeira é dizer assim, você consegue receber uma renda do YouTube? Beijo, beijo! E de onde vem sua fonte de renda trabalhando em casa? Amo vocês, eu também amo vocês, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui comigo, viu? Isso é muito importante pra mim. Sim, consigo receber uma renda do YouTube todos os meses. Eu comecei não ganhando nada, depois comecei a ganhar esporadicamente, tipo, recebia duas vezes por ano, depois recebia de três em três meses, de dois em dois, aí começou de um em um. Já deve ter um ano, mais ou menos, que eu recebo todos os meses. Tem mês que eu recebo mais, tem mês que eu recebo menos, depende muito de como foi o canal naquele mês, mas graças a Deus eu tô conseguindo receber todos os meses. E a outra perguntinha é de onde vem sua fonte de renda trabalhando em casa? Então, ela vem principalmente aqui do YouTube, então os vídeos eles rendem um valor pra mim todo mês. E também de produtos que eu mostro pra vocês lá pelo Instagram, que eu sou afiliada, então eu tenho uma porcentagem em cima de alguns produtos que eu sou afiliada. Antes, ano passado, eu tinha a lojinha, que também me ajudava na fonte de renda, mas por causa da pandemia, né, gente, que não tem fim, não teve fim ainda. A lojinha é uma das coisas que eu pretendo voltar, então é assim que a minha fonte de renda está acontecendo nesse momento. Próxima pergunta. O que o Franquinho pensa se você não engravidar? Beijos, beijos. Eu achei interessante essa pergunta, porque assim, ó, eu tenho uma linha de pensamento assim. Não sou eu que vou engravidar ou que não vou engravidar, somos nós. Então, eu acho que o casal fica grávido e o casal optou por não ter filhos ou não conseguiu ter filhos. Então, eu acho que é sempre o casal, a responsabilidade não é nossa, não é da mulher. Então, se eu não conseguir engravidar, se eu não engravidar, se não acontecer, somos nós dois e a gente vai ter que lidar com isso. Porque lá atrás, quando a gente se conheceu e quando a gente decidiu ficar juntos, éramos só nós dois, não era? A gente não tinha garantia nenhuma de que a gente teria filhos, de que tudo seria de um jeito ou de outro. Você escolheu aquela pessoa pra passar o resto da sua vida e aquela pessoa te escolheu. Então, a gente tem essa linha de pensamento. Se não acontecer, a gente vai continuar vivendo a nossa vida. Vamos tentar ser felizes todos os dias, como a gente tenta. Fazendo as coisas que a gente gosta, tentando ver sempre o lado positivo da vida. Toda situação que você vive sempre tem dois lados. Então, tenta olhar aquele lado que te dói menos, que você consegue se sentir um pouco mais leve, independente da situação. Então, eu acredito que é assim que a gente veja essa situação. Essa aqui eu vou deixar pra depois, porque essa daqui vai pegar. Carol, você faria plástica pra melhorar a sua autoestima? Se fosse algo que me incomodasse muito e que eu tivesse certeza que a plástica resolveria, eu faria assim, por exemplo, se eu tivesse um seio muito caído, aquilo me incomodasse muito, aquilo me afetasse demais e tal, 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 tal. E eu procurasse um cirurgião de confiança e ele me mostrasse ali, né, as fotos, as técnicas. Fosse alguém indicado por alguém que já fez, sabe aquela coisa assim de confiança? E eu sentisse que aquilo realmente me ajudaria? Sim, eu faria. Com certeza eu faria. Você se sente mal por querer emagrecer? Me sinto julgada. É, eu sei como você se sente. A gente se sente julgada e as pessoas julgam mesmo. Não adianta a gente falar, ai, isso é coisa da sua cabeça, ninguém tá prestando atenção em você. Tão prestando atenção sim. Eu acho que não tem julgamento pior do que o nosso. Porque por mais que, sei lá, se você entra num lugar, você sente que as pessoas te olharam porque você entrou lá, ela vem a gorda. E no seu trabalho, você sente que você é tratada diferente porque você tá gorda. Sabe aquelas coisas assim? Vamos supor que tudo isso seja verdade. Isso afeta a gente. Não tem como não afetar. Mas eu acho que o julgamento pior de todos é o nosso. É aquele que a gente faz na frente do espelho quando não tem ninguém vendo. Então é esse que você tem que analisar e tomar a decisão por você. Nunca pelos outros. Como você se sente com o seu corpo? Como está a sua saúde? O que o seu médico de confiança diz? O que os seus exames estão apontando? Quais são os riscos de você permanecer como está? Você tá fazendo isso por quê? Você quer emagrecer por quê? Por você, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, por ter qualidade de vida ou por causa da imposição das pessoas. Faz uma análise você com você mesma. Você vai se sentir menos julgada e você vai tomar a decisão que for melhor pra você. É assim que eu fiz. Próxima pergunta. Você pensa em se mudar? Menina, eu penso. Olha, eu tô surpresa com esse meu pensamento. Porque eu sou uma pessoa muito urbana, muito da cidade, assim, sabe? Eu gosto de movimento, eu gosto de shopping. O meu lugar favorito aqui em São Paulo é a Avenida Paulista. Faz muito tempo que eu não vou lá. Eu já trabalhei lá. É um lugar assim que você vê todo tipo de gente, todo jeito de loja. Outro mundo aqui em São Paulo é aquela região da Paulista. Eu gosto muito de lá. E eu nunca pensei que eu fosse considerar morar num lugar mais calmo. Mas eu tô com muita, muita, muita vontade de morar na praia, gente. Eu queria muito morar na praia. E olha que eu não sou a pessoa do biquíni. Eu não sou a pessoa do sol. Essa pessoa que ama ficar fritando na praia. Mas eu acho o clima tão maravilhoso, assim, de a qualidade de vida, sabe? De você poder acordar e fazer aquela caminhada e tomar água de coco. E voltar pro teu trabalho, voltar a fazer suas coisas. E no final do dia você ter essa alternativa de novo. Eu acho que deve ser outra vida, gente. Você morar na praia. Ai, eu não sei. Eu sinto muita vontade. Tanto eu quanto o franquim. A gente tem considerado muito essa ideia. Tá colocando essa ideia nas mãos de Deus, assim. E tentando analisar as possibilidades. E ver o que acontece na nossa vida. Mas é uma possibilidade sim, viu? A próxima. Essa aqui é de doer, gente. Depois que eu ganhei peso, minha vida íntima com meu marido mudou bastante. Ela tá querendo dizer a vida sexual, né? Como é pra você? Gente, é muito difícil falar disso, assim. Eu te entendo. Sei que o problema tá aqui, ó. Na nossa cabeça. Que a gente tem que trabalhar isso. Mas eu não sou uma pessoa que passa pano, sabe? Eu não sou aquela pessoa, assim, que vai falar. Relaxa, amiga. Isso é coisa da sua cabeça. Pronto. Eu sei que não é só coisa da nossa cabeça. A cabeça influencia, sim. A gente tem que tentar tirar esses pensamentos e essas coisas. Mas a gente lida com a realidade do jeito que ela é. Então, hoje, você olha no espelho, você tá vendo essa imagem. Tira a roupa, olha no espelho e a gente vê o que a gente vê. É aquilo lá. Somos nós. É claro que a gente não é só esse corpo. A gente é uma pessoa que tem caráter, que tem valores, que tem qualidades. Que é boa amiga, que é boa filha, que é boa mãe, que é boa esposa. Uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que dá bons conselhos. A gente tem as nossas qualidades. Mas nada disso faz diferença na hora que você tá ali, ó. No vamos ver. Pra muita gente, isso não, na hora ali, dá uma trava. E eu super te entendo, porque eu também tenho essa trava. O que eu tenho tentado é não pensar 24 horas do dia sobre isso. Quando esses pensamentos vêm. Mudar o foco, então começar a fazer outra coisa. E lidar com a realidade. De me olhar no espelho e falar, essa é a minha realidade, eu não tô feliz com ela. Então depende de mim. Que bom que só depende de mim. A melhor coisa que tem na vida é algo depender de você. É você não ficar na mão dos outros. E eu sempre pensei o contrário, gente. Eu sempre ficava me lamentando assim. Ai, caramba, mas por que comigo tem que ser tão difícil? Por que comigo tem que ser assim? Por que todas minhas primas nasceram magras? E nunca tiveram que fazer um esforço pra emagrecer? Por que comigo tem que ser essa luta a vida toda? Eu sempre fiz esse tipo de questionamento. E aí, de um tempinho pra cá, eu tô mudando essa minha ideia. De falar assim, que bom que isso tá dependendo de mim. Que bom que não depende da minha mãe, da minha prima, do meu marido, da minha amiga. Que depende de mim. Porque tá aqui, ó. Tá na minha mão. Sou eu que tenho que fazer. Então começa a pensar assim, que só isso vai te dar um estímulo. Sabe? Naquela hora, de você sentir que você é uma pessoa guerreira. De você sentir que você tá lutando por isso. E conversa. Conversa com o seu parceiro. Conversa com o seu marido como você tá se sentindo. Mostra pra ele esse seu lado, desse esforço que você tá fazendo pra você se sentir bem com você mesma. Eu acho que tudo isso pode ajudar. Olha lá, essa é polêmica e a resposta também vai ser polêmica. A pergunta diz assim, ao invés de você engravidar e correr os riscos, creio que ela tá falando por causa da idade e tal, por que não partem para a adoção? Então vamos lá, eu vou te falar a minha visão sobre a adoção. Eu falei sobre isso com uma amiga minha e é o pensamento que eu tenho. A adoção, ela nunca pode ser uma opção para a infertilidade. A adoção, ela nasce no seu coração desde sempre. Ela é parte de quem você é, independente se você pode ter filhos biológicos ou não. Tem muitos casais que a gente vê que podem ter filhos biológicos, mas eles também adotaram. Porque é algo genuíno, é algo que tá dentro deles. É como se fosse um dom, um sentimento, algo que desperta dentro de você. É um sentimento que não pode ser forçado. Assim como o amor não é forçado, você não consegue olhar pra alguém e falar, ah, agora eu vou te amar. Você não consegue. Isso acontece quando você se dá conta, já aconteceu, não é assim? Eu acredito que a adoção seja isso também. Seja algo do seu coração e é do coração do casal. Não adianta um ter o desejo de adotar e o outro não ter o desejo de adotar. Eu acho, gente, um gesto lindo, é um gesto maravilhoso, é um gesto de amor. Mas não pode ser uma opção, não pode ser um prêmio de consolação. Ah, tá, eu não engravidei, então eu vou atrás de adotar. Ah, eu acho que não é desse jeito. Eu acho que a adoção, ela tá dentro de você. Você quer adotar uma criança independente de você ter filhos ou não. E não porque você não pôde ter, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É a maneira que eu penso e tá tudo bem se você pensa diferente. Eu já considerei essa ideia algumas vezes, mas nunca sentei com o Franquinho pra gente conversar e falar Vamos partir pra fila da adoção, vamos fazer isso e tal. Pode ser que esse momento chegue. Pode ser que Deus prepare o meu coração pra isso, o coração dele. Prepare a circunstância, né? Prepare o entorno pra que isso aconteça. A gente não sabe. Eu sou uma pessoa que tô sempre aberta a mudar de opinião, a mudar de ideia. E eu acho que isso faz parte do crescimento de todo mundo. Então, eu estou aberta. Então, se tiver que acontecer dessa forma, vai acontecer. Mas eu acho que não pode ser assim, ó. Nesse pensamento, sabe? Ah, eu vou lá adotar porque eu não consegui engravidar. O desejo que ainda tá no meu coração é passar pela maternidade no sentido de engravidar. De ter um filho, de ver o nascimento da criança ali, sabe? Assim, essa é a minha vontade. Mas pode ser que essa vontade mude. Pode ser que Deus trabalhe no meu coração. Pode ser que eu vá visitar, eu entre na fila da adoção e vá visitar um lar. Deus toque no meu coração, Deus me mostre uma criança ali, que o meu filho esteja ali. Ou não, pode ser que não aconteça. Porque eu não sei o plano de Deus. Eu só sei que eu estou aberta pra receber. A gente tem que respeitar, né, o tempo e o sentimento de cada pessoa. Pra mim, a adoção não é opção pra infertilidade. A adoção é um gesto de amor. É algo que nasce no seu coração, que Deus planta no seu coração pra você fazer. O que o seu marido pensa sobre você querer emagrecer? Ele te cobra? Eu que me cobro. Mas não pra ser magra. Eu me cobro pra me sentir bem, porque eu sei que só depende de mim. Ele nunca me cobrou. Ele nunca chegou pra mim e falou assim, ó, você tá gordinha, ó, você tem que emagrecer. Nunca, nunca, gente, nunca. Eu até já briguei com ele, falando assim, poxa, você viu que eu tava engordando? Por que você não me falou? Porque às vezes eu não percebo. E quando eu vejo, já engordei 10 quilos, não sei o que é. Ele fica perdidão, assim, sem saber o que falar. Ele nunca me cobra. Mas uma coisa ele sempre me disse, desde que ele acompanha essa minha saga pra começar a emagrecer. Ele fala, Carol, a decisão de emagrecer é sua. Mas é nítido que quando você emagrece, você fica mais feliz. Isso ele fala pra mim. E ele tem razão. Eu fico mesmo, gente. Mais alegre, mais espontânea, mais confiante, mais disposta, principalmente. Quando ele me chama pra sair, tipo, hoje, quando ele me chama pra sair, eu fico assim, Ai, tem certeza, tem que ir mesmo. Fico tentando arrumar uma desculpa pra não sair, pra não ter que procurar uma roupa, pra não ter que... Porque as roupas que você quer colocar não dá certo. Aí chama pra caminhar. Você não aguenta caminhar muito, porque logo você se cansa. É tudo difícil. Falar que tem o lado cordeirosa, gente, de estar bastante peso acima, né? Tá com bastante peso. Não tem o lado cordeirosa, gente. Não tem. Mas que é nítido. Das fases que eu estive mais magra, o quanto eu era uma pessoa mais disposta, mais descolada, uma pessoa mais afim de fazer as coisas, isso é nítido. E eu sinto também. Eu sinto... É outra vibração, sabe? Quando você começa a se olhar assim, começa a gostar, e as roupas começam a servir, e você tem ânimo pra fazer uma atividade. Você tá sempre... Opa, vamos? 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 Eu fico assim, sabe? Eu tenho esse tipo de disposição quando eu tô mais magra. Então, eu só vejo benefícios nisso. Mas graças a Deus, ele nunca me cobrou. Você não acha arriscado engravidar depois dos 40 anos? Eu não sou bem eu que acha, amiga. São os médicos. O que eu escuto é que a partir dos 35 já é arriscado, né? Mas hoje em dia as mulheres estão engravidando mais tarde, tem outros recursos. Basta você ter grana, né? Que não é o meu caso. Mas eu acredito assim. Para Deus nada é impossível. Se ainda estiver nos planos de Deus, se tiver escrito na minha história, se eu tiver que passar por isso mais tarde, pra poder trazer esperança pra outras mulheres, quem sabe é esse o meu... a minha missão. Se tiver que ser assim, vai ser assim. Se não tiver que ser assim, se eu não tiver que ter filhos, pra poder também transmitir uma mensagem pra aquelas que não conseguiram, pra aquelas que passaram por processo de fertilização e não conseguiram, pra aquelas que tiveram aborto e não conseguiram. E se eu tiver que testemunhar que você pode ser feliz assim, que você pode ter um casamento feliz assim, mesmo sem ter tido um filho, que assim seja, eu coloco nas mãos de Deus. Carol, quando você vai fazer bariátrica? Gente, eu não vou fazer bariátrica. Não sei de onde tiraram isso. A gente tem que parar de tratar a cirurgia bariátrica como se fosse ir no salão fazer as unhas. A bariátrica é uma cirurgia bem séria. Eu tenho familiares que fizeram, eu tenho amigas muito próximas que fizeram. É algo que você vai ter que cuidar a vida toda, não é alguma coisa que você vai lá e faz e sai magra e não é assim. Tem que ter uma mudança de hábito, de cabeça, de tudo pra que isso dê certo. É uma cirurgia invasiva que vai cortar um pedaço de um órgão importante seu. Então assim, você só tem que fazer isso se for seu último recurso. Eu faria se eu tivesse indicação e eu sentisse que é o meu último recurso? Sim, eu faria, mas no momento não tá nos planos. No momento eu estou aqui, ó, na luta, que é isso aí, tá bom? Próxima pergunta, qual o seu objetivo pessoal? Eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, gente, que é difícil falar um objetivo. Vou falar dois objetivos pessoais que eu tenho nesse momento. O primeiro objetivo é cuidar de mim, cuidar da minha saúde, emagrecer, melhorar, me sentir bem comigo mesma, elevar minha autoestima e servir de motivação pra outras pessoas. Assim como muitas pessoas servem de motivação pra mim, priorizar esse cuidado que eu me larguei pra lá, sabe? Então esse acho que é o meu grande objetivo do momento. E o segundo objetivo é ser bem sucedida na minha vida profissional. Fazer melhor o meu trabalho, aumentar a frequência dos vídeos, é ter ideias criativas, trazer pra vocês e ser bem sucedida no meu trabalho. Que Deus abençoe o meu trabalho. Esse é o meu grande objetivo também. Próxima pergunta, o Franquinho trabalha com o quê? Atualmente, desde a semana passada, o Franquinho tá trabalhando como promotor de vendas. Ele já foi promotor de vendas há uns anos atrás. Aí ele passou pra área de vendas direto, como gerente de contas, atendendo clientes diretamente. Ficou assim por quatro anos. E aí ele saiu no comecinho desse ano, ficou esse tempo em casa e agora ele tá voltando. E aí ele tá voltando como promotor de novo. Apesar de ganhar menos, ele tá mais feliz como promotor do que na área que ele tava, que era muito puxado, muita cobrança. É uma área que ele fala que ele tem a intenção de voltar daqui a um tempo, se ele tiver essa oportunidade. Mas pelo financeiro, sabe? Porque ganhar mais. Mas é uma área que a cobrança é terrível. Só eu sei o que eu aguentava aqui em casa, quando ele chegava estressado do trabalho. Agora a pergunta que não quer calar. Quando vocês estavam separados, vocês ficaram com outras pessoas? Acha que foi traição? Beijos, beijos. Eu não fico ofendida com essa pergunta, tá gente? Não fico chateada de vocês quererem saber. Eu acho que é uma curiosidade normal. Porque não é tão comum assim, né? Um casal que era casado já há dez anos, se separou, ficou um ano separado e depois reconstruiu a vida e voltaram. Não é tão comum disso acontecer. Eu realmente me sinto privilegiada e sinto que Deus deu uma oportunidade pra nossa família. Mas eu penso assim, olha, a gente tava separado de verdade, gente. Não era uma separação que a gente brigou e a gente ficou com a cara virada uma semana. A gente se separou de verdade. A gente desfei de tudo que a gente tinha. A gente vendeu o apartamento, a gente dividiu o dinheiro, a gente quitou o apartamento que era financiado, dividimos o dinheiro, demos todos os móveis que a gente tinha. Eu fui morar numa outra casa, tive que montar, fui morar num quarto e banheiro, né? Numa edícula eu fui morar. Eu tive que montar aquele cômodo pra mim. Eu fui morar um tempo assim, num porão lá da casa da tia dele, até ele poder alugar um lugar pra ele. Então assim, a gente realmente se separou. Na nossa cabeça não tinha mais volta, ainda mais porque tinha passado muito tempo. Não era uma coisa que tinha acontecido há um mês, há dois meses. Já tinha passado um ano e a gente foi viver a nossa vida. Então assim, falar pra vocês, ah, eu fiquei com outra pessoa, ah, eu acho que o Franquio ficou com outra pessoa. Não muda o fato da gente já ter se separado. E se tivesse acontecido de eu ficar com outra pessoa, de eu conhecer outra pessoa e ele também. De verdade, não sei se ele conheceu outra pessoa. Eu nunca perguntei isso pra ele e não me interessa porque a gente tava separado. Como ele nunca perguntou pra mim. Ele nunca perguntou pra mim, ah, nesse período você ficou com alguém? Você namorou com alguém? Ele nunca perguntou. Porque a gente se considerava separados. Tanto que a gente voltou, a gente teve que reconstruir a vida. A gente como se tivesse casado de novo. A gente não tinha nada. A gente não tinha um colchão pra dormir. Então eu entendo essa curiosidade, mas não foi traição. Se tivesse acontecido de eu me interessar por outra pessoa e ele também, não seria traição porque a gente estava separado. A partir do momento que você tá separado, você tá livre. Eu tava solteira e ele também estava solteiro. A linha de pensamento é essa, tá? Se tivesse acontecido, não, não consideraria uma traição porque a gente estava separado. Respondi essas perguntas mais pan, mais direta. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de como eu penso, um pouquinho mais de mim. Vocês que me acompanham aqui sempre. Fico muito feliz da gente poder se conhecer, mesmo tendo essa telinha aqui que nos separa. Mas ao mesmo tempo ela nos une também, né? Porque é a forma que a gente tem de se conhecer. Então muito obrigada você que assistiu até aqui, até o final. Espero vocês aqui essa semana nos próximos vlogs. E se você quiser me fazer uma pergunta, deixa aqui nos comentários. Espero que eu tenha respondido todas do jeito que vocês queriam ouvir a resposta. Tá bom? Um beijo, te espero lá no Instagram. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Uhul! Tchau!